Música Prometemos a todos com a paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um programa EBD na TV Nós trazemos aos professores, aos alunos Um subsídio a mais para o estudo da Escola Bíblica Dominical Com as revistas da CPAD Esse trimestre nós temos estudado sobre Jeremias Esperança em tempos de crise E hoje estaremos estudando a lição de número 7 O cuidado com as ovelhas Nós temos aí como leitura bíblica em classe Jeremias capítulo 23 versículos 1 até o versículo 4 E João, o Evangelho de João capítulo 10 do versículo 1 ao versículo 5 Vamos ler então Ai os pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo Vós dispersasteis as minhas ovelhas e as afugentasteis e não as visitasteis Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado E as farei voltar aos seus apriscos e frutificarão e se multiplicarão E levantarei sobre elas pastores que as apacentem E nunca mais temerão, nem se assumrarão e nem uma delas faltará Diz o Senhor Agora vamos 10 Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas Mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas A este porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz Mas de modo nenhum seguirão o estranho Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos Glória a Deus Então vimos aí, Deus falando através de Jeremias Aquele povo que estava vivendo de uma maneira completamente fora daquilo que Deus queria Eram chamados pastores A todos os líderes Então aí nós podemos colocar tanto os reis Quanto os sacerdotes Quanto os profetas E também, no tempo passado, os patriarcas Todos estes eram considerados pastores de Israel Então eram pessoas que eram responsáveis por conduzir o povo De ensinar o povo Não apenas a viver na terra Mas viver em comunhão com Deus Sempre desejando uma morada eterna no céu Então era a responsabilidade desses líderes Mas no tempo de Jeremias nós vamos ver que todos esses líderes Estavam comprometidos entre si Com riquezas Com bem-estar pessoal Com uma vida regalada Sem se importarem com o povo Sem se importarem com a direção correta desse povo A Deus Deixaram de ensinar o povo sobre Deus Sobre o caminho verdadeiro Sobre a esperança de Israel A vinda do Messias Deixaram de ter comunhão com Deus De adorar a Deus Da maneira correta E começaram então a adorar até ídolos Começaram então a viver de banquetes em banquetes Começaram a viver Se ajudando uns aos outros nisso E esqueceram-se do povo Deixaram o povo Abandonaram o povo a viver na idolatria Na falsidade Então os reis Com as suas riquezas Que tiravam dos povos E também daqueles povos Em volta onde eles dominavam E os sacerdotes se comprometiam Com esses reis Os profetas Eram aí Arrolados na lista de funcionários Do governo Para mentirem E ajudarem A tudo que o rei queria fazer Então estava nessa situação Jerusalém Judá E o povo de Deus Naquela situação tremenda Então Deus chama o profeta Jeremias E fala a respeito disso E diz Ai dos pastores Que destrói E dispersa as ovelhas do meu pasto Diz o Senhor Então Deus estava dizendo Que ia mandar Nabucodonosor Uma pabilônia Os soldados estão ali Destruírem Invadirem Todo o Rudá E levar cativos Aquele povo E a culpa Deus estava dizendo A culpa é dos pastores Dos líderes Que não ensinam a verdade Ao meu povo Não ensinam A palavra de Deus Ao meu povo Não orientam Não direcionam Esse povo Para mim Para Deus Então Deus está dizendo Eles são culpados E eu vou pedir conta Para eles Então hoje também Nós devemos Nos lembrar disso Que os pastores Os líderes Da igreja Devem levar o povo A Deus Hoje nós estamos vendo Os líderes Levar o povo Para pessoas Nós estamos Substituindo Deus Por pessoas É mais importante Um pregador famoso Do que a presença De Deus Na igreja Ao invés do povo Aprender a jejuar A orar E a buscar A presença de Deus Não Traz um pastor Pregador Traz um cantor Traz alguém famoso Ele que vai trazer Deus para nós Que coisa tremenda Estamos confiando Mais em homens Do que no próprio Deus Estamos deixando De buscar Estamos ficando Cada vez mais preguiçosos Ao invés de buscarmos A Deus Buscamos pessoas Para trazer Deus A nós Estamos voltando A um antigo testamento Quando as pessoas Procuravam Para um profeta Para ver se Se encontrava com Deus Se falava alguma coisa Se Deus falava com eles Mas Deus mora Em nós O Espírito Santo Mora em nós Basta cada um De nós Buscarmos a Deus E Ele estará conosco É preciso o povo Todos nós Os unidos E buscarmos A presença de Deus Para Deus Estar conosco E se manifestar Poderosamente Na igreja E não através De uma pessoa Mas através Da igreja A igreja Que deve buscar O Senhor Devemos deixar isso Essa idolatria Que está virando A igreja E em João 10 Está dizendo Na verdade Dica aquele Que não entra Pela porta No curral Das ovelhas Mas sobe Por outra porta É ladrão É solteador O que Jesus Está dizendo aqui Jesus está dizendo Olha Eu sou do céu Sou Deus Filho de Deus E entro aqui Na terra No curral Das ovelhas Eu entro aqui Entrei aqui Da maneira Que todo ser humano Entra Entrei como homem Como é que entra Todo ser humano Na terra Através Do nascimento Físico Através De uma mulher Através Do nascimento Físico No parto Nasce a criança A criança Chora Está dizendo Estou aqui Cheguei Jesus entrou Assim pela porta No curral Das ovelhas Da porta Que todo homem Entra Mas ele diz Olha O ladrão O salteador É aquele que entra Por outra porta Quem é que entrou Por outra porta Foi lançado Do céu Foi expulso Do céu E caiu Na terra Foi satanás Ele entrou Por outra porta Ele não nasceu Aqui como homem Agora Jesus diz Assim Aquele porém Que entra pela porta É o pastor O pastor das ovelhas Então Jesus entrou Pela porta Certa Através Do nascimento Ele nasceu De uma virgem Foi concebido Pelo Espírito Santo No útero Virgem de Maria Nasceu Esse é o pastor Veio do céu Veio bem Lúcifer Também Veio de lá Mas entrou Por outra porta Caiu Na terra Não nasceu Como homem Jesus não Esse é o pastor Legítimo das ovelhas Aquele que entrou Pela porta Esse entrou No mundo Pela porta Verdadeira Pela porta certa Nasceu como homem Então ele diz Esse que veio do céu E nasceu Pela porta Correta Esse É o pastor Das ovelhas Então ele veio Para guiar as ovelhas Para Deus Levar as ovelhas Para Deus Veio trazer Salvação Reconciliação Dos homens Com Deus Então ele diz A este o porteiro Abre Quem é o porteiro Que abre a porta É o Espírito Santo Jesus foi concebido Pelo Espírito Santo Então o porteiro Abriu a porta Para ele entrar Nasceu O nascimento Espiritual Então Ele diz E as ovelhas Ouvem a sua voz Então as verdadeiras Ovelhas São aqueles Que aceitam Esse pastor Que ouvem a voz Desse pastor Que reconhecem A voz Desse pastor Que é Jesus Cristo Esse É o pastor Verdadeiro